NoTag Games, de volta! Tampurizada mais uma partida aí do Rumo ao Estrelato Como eu falei, agora eu vou começar a trazer com mais frequência Rumo ao Estrelato Essa partida vai começar no banco Então vamos pra partida aí Então como eu falei Essa série eu vou trazer aí só com o meu áudio Senão vai ter facecam Porque pra eu trazer mais frequente Daí a edição pode ser mais básica Mas pra fazer uma série mesmo Pra fazer mais vídeos Porque como é o Rumo ao Estrelato Eu vou ter que fazer muitos vídeos aí de várias partidas Então eu já estou fazendo essa partida aí Esses vídeos do Rumo ao Estrelato Com o áudio apenas Sem a facecam Sem a minha imagem aparecendo pra vocês Alguns pediram pro facecam e tal Mas daí eu falei Porque com a facecam eu vou fazer só nas finais Se eu tiver jogos importantes Deixar pra isso Porque senão vai demorar muito pra mim Ir fazendo as edições E daí vai demorar mais pra mim postar Então eu vou tentar postar pelo menos Uma vez a cada dois dias No mínimo Termina então o primeiro tempo E a gente ainda não entrou No jogo Mas vamos lá pro segundo tempo Vamos ver qual é que vai ser Se eles vão colocar a gente pra jogar no segundo tempo E entramos Gurizada Entramos Estamos no campo aí Olha aí Já roubei a bola Já roubei a bola Ai caralho Ai o pessoal pediu a gente Colocar a câmera 1 Opa errei Pediu pra eu colocar a câmera 1 O jogador 1 Então vai Câmera jogador 1 Vai totalmente Pelo jogador A câmera Eita Está livre Ah que tri mano Dá pra escutar os caras falando Velho Dá pra escutar os jogadores falando Que massa Curte isso Olha Marlão Marlão com a bola Corre Marlão Olha lá Marlão Meu Deus do céu Vai invadir Cortei Ei seu juiz Ei seu juiz Ô seu juiz Isso é fato hein seu juiz Mas esse é um golaço Se eu chuto ali Era gol hein Vamos gurizada Vamos fazer nosso gol Não fiz nenhum gol ainda Toca caralho Olha que essa bola Toca 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 que eu estou livre Toca que eu estou livre meu amigo Eu não estava livre Eu não vi o mapa direito Ai Diego Martinho Rodrigues Puts Quase 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 deu Quase deu Pra pegar a bola Ih rasguei outro velho Você é louco Vai vir o amarelo hein Toca Toca a bola Toca a bola Boa 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 garoto Toca a bola Boa Boa Isso aí Se perder Você passa Pega a bola Caralho Quase dei o carrinho No nosso colega De equipe Mano Isso aqui é difícil É mais difícil Do que eu pensava Peguei a bola Peguei a bola De novo Não Não peguei Pode tocar Pode tocar que eu estou livre Ou não O ruim dessa câmera É que ele fica se virando Eu nem sei Como é que eu estou Se tem ladrão Olha que rapaz O que caralho Boa Boa Deixa pra mim Abriu Bateu Uh Passa longe Rapaz Achei que Achei que estava perto A bola Achei que ia passar perto Nossa Passou muito longe Vamos que vamos Pega essa bola Aí gurizada Boa 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 É nossa É nossa Uou Me livrei de um Me livrei de um Vamos que vamos Vamos que vamos Vou tentar bater Tá lá Fora Quase Quase Você é louco Estou pegando O jeito Isso aqui Limpei O cara Ali Eu Estou Chamando o jogo Você é louco Estou perto Essa Esse replay E tão horrível E replay Mais ruim Pega essa bola Aí caralho Ah Quase Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo Jogamos Meio tempo Apenas Ah Não vou ter Não vou ter Gol agora Né velho Não Não Tira Boa Marlão Não Não Tão Tão Boa Assim Chuta Isso aqui Ah Termina o jogo Zero a zero Com o dependente Cara Na competição E na liga Da argentina A gente vai ir muito mal A gente vai ir muito mal Porque a gente não está ganhando Nenhuma Agora já Na copa da argentina Dá pra Dá pra fazer alguma coisa Né Porque Realmente Nos Na copa Dá pra ir pra atar E patando fora de casa Com um gol Pelo menos A gente consegue alguma coisa A gente consegue Passar de fase Pelo gol qualificado Né Vamos lá Toma o titular Vamos jogar mais uma aí Já que nesse vídeo A gente só tinha jogado Uma meia partida Né Então vamos pra mais uma partida Contra a União A gente vai começar Como titular Tomara que a gente consiga Fazer um gol Na sua partida Porque cê é louco E vamos que vamos Então no tag O Marlão aí com a bola Com a bola não Agora tô com a bola Vamos toca Isso Boa 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 Vamos que vamos Vamos que vamos Essa aqui é pra ganhar Primeira vitória Tem que ser a nossa primeira vitória Boa Marlão Dá o sangue pela equipe Olha lá Que bolão Vamos cara Saiu a bola Mano Eu não sei por que Eu tô nesse time Porque eu não lembro O início do O início da partida Do rumo ao estrelato Se eu podia Ter escolhido Um outro time Mas tamo aí né Vamos ver Como é que vai ser Meu Deus cara Ou eu vou ter que Diminuir a dificuldade Ou sei lá Porque Tipo Não consigo fazer nada Dá vontade de comandar Todos os jogadores Não só o meu Na real Ah velho Pode tocar pra mim Eu deixo Pode tocar que eu tô livre Eu deixo Caramba mano Cara essa câmera aqui Tá me dando um pouco de agonia Porque Não dá pra ver Se o cara tá vindo Atrás de mim Assim é sempre pra frente Tá ligado Assim acho que é melhor Assim acho que é melhor Que daí eu consigo ver Onde voltou e tal Onde é que tá vindo alguém Assim é melhor Fico menos perdido Ô Marlão Marlão com a bola Olha aí ó Tô falando Essa câmera é melhor aí Essa câmera é melhor Ô Marlão Vamos que vamos Vamos que vamos Boa Boa Toca a bola Toca pra mim Boa Boa Quase boa Ai 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 Que jogo difícil Velho O problema de ser um atacante Cara É que a minha meta É fazer gol Né velho Eu não faço gol Daí vai dar ruim Pra mim Caramba Ah velho Mas também Esse meu Esse meu jogador aqui Tá uma Uma nabinha Na velho Ai caramba Pega essa bola Mano Porra Toca a bola Boa Boa Vem que eu tô sozinho Vem que eu tô sozinho Boa Boa Vamos lá Vamos lá Pode tocar de volta Eu deixo cara Porra mano Toca de volta Essa bola Eles vão me tirar No segundo tempo É certo Tira a bola Daí Arrasguei Sério mesmo O bagulho é louco O bagulho é louco O bagulho é louco Bica essa bola Boa 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 Vamos dar pro segundo tempo Nosso jogador aí Que não consegue fazer nada Mas vamos tentar Continuando então o jogo Vamos lá Vamos ver Então Se a gente consegue fazer um gol Temos que ganhar Mas o problema é que Não é nem só eu Os jogadores do meu time Também não ajudam Os outros tem que fazer alguma coisa Pelo menos né Marlão Boa Pode tocar Pode tocar a bola Pode tocar a bola Pro Marlão Boa 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 Quase boa né Pega essa bola Caramba Vamos cara Vamos fazer Fazer uns trocas de passe Porque não tá certo Isso aí cara Aí só vê os caras jogar Olha só mano Isso aí é Jogar no modo estrela Tá nisso né Ai caramba Não voltou a gol né Nossa A gente escapou agora A gente escapou muito Agora a gente tem tomado o gol E eu saí do jogo Por mais uma vez Belezinha hein Está bom né cara Se meus jogadores Meus colegas de equipe Fizerem um gol E te ganhar Fico de boas E tomamos o gol Olha que legal Velho Viu Querem me tirar do time Dá nisso né Ah Você é louco mano Não sei se eu vou ter que jogar No modo Sei lá Iniciante Profissional pelo menos No modo estrela Tá difícil E termina o jogo Uma derrota Que não precisava existir Essa derrota Por um golzinho Mas tá difícil aí Gurizada Nosso time não ajuda Meu jogador não ajuda Tá complicado No modo estrela E aí a gente tá lá Deve estar em último lugar Né velho Onde é que a gente tá Nossa Vigésimo segundo Você é louco Muito mal Que time que a gente foi jogar Hein Agora é a partida Contra o Tigre Mas essa partida aí Vai ficar pro próximo vídeo Gurizada Então eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like aí Bater a meta de 100 likes Cara Se bater 100 likes A cada vídeo do Homem do Estrelato Cada vez mais Eu vou continuar Porque isso aí Vai motivar A continuar a série Então deixa o like Se inscreve no canal Se você não conheceu ainda Continua acompanhando os vídeos Que vai ter Muito mais vídeos De futebol De outros jogos E vlogs Enfim Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos E falow